Figurou milho no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com milho. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com um saco transparente cheio de grãos de milho e o saco estava derramando. Preste atenção para não perder oportunidades. É o que diz o seu sonho. Transparência é necessária. A transparência é algo aí que não pode faltar. Mas você precisa ser mais ágil. Porque se o pacote de milho estava derramando, então existem oportunidades evidentes aí. Questão disponíveis. Sonhar com milho representa prosperidade e abundância. Um ciclo de vida extremamente positivo. Que proporciona crescimento na vida da pessoa. Bom vigor, bom magnetismo. Mas aumentam também as responsabilidades. Por isso, seja muito responsável e os tempos são prósperos. O enunciado é de felicidade, mas você não pode deixar escapar as oportunidades. Se você está num momento onde está tomando decisões importantes, certifique-se de que elas são as mais producentes, as mais positivas, as mais rentáveis. Porque existe abundância aí de recursos e ferramentas e dispositivos para magnetizar aquilo que você julga ser o bom, o bem e o belo para a sua vida. Você atua num meio aonde a transparência faz toda a diferença. E é exigível ali por parte de terceiros. Mas cuide porque... Não é porque as pessoas, elas são legais, são água limpa, que você pode confiar plenamente nelas. Existe desatenção aí por parte de alguém, porque é o saco de mim que estava derramando, estava transbordando. Então, certifique-se também de que a desatenção não é de sua parte. Para que você não seja cobrado em nada e por nenhum tipo de desvio, de perda ou de prejuízo. E para que você continue aí na rota do crescimento, na rota aí da felicidade. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.